Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banri Compras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com o Banri Compras. Assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banri Compras. Só o Banri Compras. O Banri Compras, que é do Banrisul, o grande Banco do Sul, estamos começando virando jogo ao vivo pela RDC TV. E você participa conosco. Através do nosso Facebook ou do nosso WhatsApp. Se você quiser participar pelo Facebook, basta que você digite RDC TV Digital e você vai estar conectado conosco. Não só para o Facebook, mas se você quiser nos acompanhar pelo Twitter, pelo YouTube, também RDC TV Digital. Mas pelo Facebook você pode mandar os seus recados aqui para o programa. Assim como você pode mandar os seus recados também pelo nosso WhatsApp. Aí está. 9 99 33 98 94. Repito, 9 99 33 98 94 é o número do nosso WhatsApp que já... Não, não está. Hoje não está. Está em outro local não identificado. Está em outro local. Estamos à procura do nosso tablet, é isso? É, à procura do Matheus. Quando ele aparece, o tablet aparece. Eles andam o colapso. O Matheus e o tablet. Exatamente. E onde estará o Wally? É uma pergunta que eu não me fiz. Onde andará o Wally? Muito bem. Então, por enquanto, só pelo Facebook para você se comunicar conosco aqui no Virando Jogo, que hoje tem as presenças do Flávio Fiorin. Um bom, Fiorin. Tudo bem, Rogério. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. O senhor tem lugar sempre aqui no programa. É só o jogo convidar. Claro, sem dúvida. Assim como o Jairo Cuba. Arrumou os pneus do carro lá, Jairo. Incrível, né? Boa tarde, boa tarde, Rogério. Magrão, Magrão Jairo Cuba. Olha só. Gurizinho, gurizinho. Gurizinho. Virou gurizinho. É uma beleza. Matou dois pneus, né? De uma vez só. Cadê, cadê? Sabe aquele dia que acontece tudo? Ainda está em arquivo aquela foto da semana passada? A gente faz limpeza. Ah, limpar o arquivo, que pena. Mostrar aquela foto do Cuba. Do antes e depois? Do antes e depois. Depois está aqui. O Cuba literalmente fez um download de novo. Isso, é. É, aqui só está um terço do que eu era. Quantos quilos tu eliminaste? 160, talvez. Se tu eliminaste um Giovanni Oliveira, então? Ainda não chega a terço. Mas está a caminho. Chega o pé, chega o pé. Se somar tu e o Diogo, dá isso aí. Aí passa? Aí passa. Não, passa. Passa, passa. 160, passa. O Diogo participa da casa maratonas noturnas? Não, não, mas o Diogo já está. O Diogo está atleta agora. Sim, sim, não, não. O casa maratonas noturnas. Está entrando na linha. Está praticando lá o que é? Quem pô, o que é que você está praticando? Não, o Jiu-Jitsu. Ah, o Jiu-Jitsu. Passa o Jiu-Jitsu. Pilates. Pilates, está bom. Não, Pilates. Não, aula de Zumba. Aula de Zumba, é. Aula de Zumba. Está de sacanagem. Está no Jiu-Jitsu, não é? Família Grace, não? Rory o Grace? Não, não. Eu treino com a equipe Império da Luta, do professor Vovô Garoto. Vovô Garoto? É. Bom, mas então esse é o velho Grace, então, também. Não, não, não. Nem sei se é vivo ainda. O velho Grace. Não, é. O Hélio Grace. Hélio Grace já é falecido. É, falecido. O patrono já é. É. Muito bem. E o Giovanni está começando esse processo, Giovanni? Ou ainda não? É, a gente tem começado uma vez, né? Tem estudo, tem estudo. É, tem começado. Deu para sentir que daí estudo só. Tem tratativas ainda. É, mas cheguei já também num ponto, até porque eu sou consideravelmente mais baixo, né? Qual é a tua estatura? 1,71. 1,71. 1,71. 1,71. 1,71. Então, está na hora de começar. É literalmente um número... E é aí que eu me refiro. Eu não tenho problema de peso, Rogério. Eu tenho problema de altura. Eu sou baixo demais para o meu peso. Se eu tivesse 2,15, meu peso estava... É, a altura estava certo, né? Tranquilo. Certo. Ah, é. Está ok. Está aí, quando é que começa? Está com quanto agora de peso, então? 115. É. Né, Rogério? Tem que começar logo aí. Eu, o... Desculpa. O Giovanni. O Giovanni, ele está com mais peso que eu atualmente. Eu estou com 110. Né? E tu tem 2 metros de altura. 2,2. 2,2. 2,2. 2,2. Muito bem. Bom, convidando todos vocês para que participem conosco aqui no programa. Acho que o assunto internacional hoje já não tem mais razão, né? Acabou. Não era bem aquilo que o Internacional queria. O Internacional queria trazer logo o treinador. Mas, talvez tenha cometido um erro estratégico de não falar com o Racing antes, né? Para conseguir a liberação, mesmo que tivesse que pagar algum valor e tal. Afinal, para quem já fez isso numa segunda divisão por um Guto Ferreira junto ao Bahia... Bem lembrado. Fazer isso numa primeira divisão para um Racing da Argentina, né? Por um Eduardo Cudê... Não seria nada demais, né? Bom, pelo amor de Deus. E aí, então, confirmado... Eu estava ouvindo o debate na Rádio Grenal quando confirmaram a notícia, né? De que o Eduardo Cudê é só para 2020. É, o Inter inovou, né? Primeiro pagou a multa do Guto e agora contratou um técnico para daqui a 6 meses, né? É legal isso. Não dá 6 meses. Dá 2 meses e meio. 3 meses. Tá bom. Bom, é que a gente está garantindo já até o fim do ano, vaga na Libertadores. E o Cobalcini fica de tampão até o fim do ano. É, vamos ver o copo meio cheio, então, né? Está definido o Cobalcini até dezembro. Não, não importa se são 6, 3, não. Só estou fazendo o cálculo do que deve ser a vinda dele a Porto Alegre. É, tomara que ele chegue aqui com o Inter classificado para Libertadores, sem problemas, com reforços contratados, porque senão... O grande problema que eu vejo... E boa sorte é o Cobalcini, né? Porque a pressão está toda nas costas dele, né? Agora ele está na obrigação de classificar o Inter. É ele que tem que classificar, porque ele é que comanda? Sim, mas por quê? Por que que vai se botar a pressão no Cobalcini agora? Cobalcini. Cobalcini. Não, não. Cobalcini. Então, Cobalcini. É, que é... Os pessoal... Ah, é Cobachini. Não, não. É, o pessoal se engana. Não, não. E como é que é o apelido do Cudê? Chaco. É Chaco ou Chacho? Não. Eu sei... É... Eu vi ontem o pessoal chamando na Argentina de Chaco. Eu ouvi Chaco. Chaco. Bom, então, o Cobachini, o Ricardo, ele não vejo que ele tenha pressão, porque vai se cobrar o quê dele? Então, tá bom. Então, se ele não classificar para a Libertadores, vai entregar o time um pouco dele. Mas aí, eu... Mas com tudo isso, eu tenho uma dúvida. Eu vou na linha do Diogo. Acho que tem bastante pressão. Tem muita pressão e eu tenho uma dúvida. Tomara que não aconteça, mas vamos lá. O Inter emenda agora uma sequência de cinco, seis derrotas, com derrota... Se não ressuscitar o Havaí amanhã. Tu quer ver a tragédia do Carreiro? Não, não. Não quero. O Inter gosta de ressuscitar. Tomara que não aconteça. Mas, digamos, se acontece um cenário catastrófico assim, o Inter emenda aí umas cinco, seis derrotas... Afasta demais do G6. Vão demitir o interino e botar um outro interino até o treinador... Esse é o problema. Não, não. Não consigo... Por isso é o profeta do apocalipse. Não, mas é o entendo de ouro. Talvez o velho do Restelo, né? A gente tem que ter essa... Claro que o jogo... Amanhã é perigoso. O Inter gosta de perder para esse time lá de baixo, assim como o Grêmio gosta também. O detalhe que o Giovanni falou, não precisa nem ser tão catastrófico. Não precisa perder cinco em sequência. Mas se perder cinco das treze que faltam, talvez não chegue na Libertadores. É um problema. Não, mas é... Mas a Libertadores... Rogério, o Inter... Não pode ser o sonho de uma noite de verão para o Internacional. O treinador que o Inter acaba de contratar, ele é atual campeão argentino e ele está na Libertadores. Ah, tudo bem. Olha, eu até... Eu posso... Não sei, mas eu estou desconfiado que deve ter uma cláusula nesse contrato do Kudê. De caso não classifique, não vem? É. Exatamente. Talvez seja. Ah, mas daí é um absurdo. Aí vira o ano. Vai para o treinador. Mas daí é maravilhoso. Não. Aí fica pior que o... É o que eu disse ontem, é maravilhoso o mundo de Kudê, né? Porque ele já está no Racing, aí se classifica para a Libertadores aqui ele vem, se não classifica ele continua. E aí se não classifica o Internacional vai ter que virar o ano procurando o jogo. Se realmente houver essa cláusula aí tem tudo a ver com o programa aqui, virando o jogo. Não, mas aí a emenda fica pior que o soneto, né? Como eu só consigo dizer. Se o Inter conseguir essa façanha de programar um técnico para 2020 com uma cláusula que se não garantir a classificação no Libertadores não venha, aí olha... Porque eu fico pensando assim, tudo bem. O que pode movimentar e mover o Kudê é o valor do contrato, da grana oferecida. Você fala que é o dobro do que ele ganha no Racing, mas aproximadamente... Um milhão e quanto? 700 mil por mês, é o que ele vai ganhar em Porto Alegre. Mas então não é o dobro do que ele ganha no Racing? É, vai dar um pouquinho, vai dar um pouco mais do dobro do que ele ganha no Racing. Um pouco mais, isso. 700 mil. É, pode ser que ele se mova só pela questão da grana, mas é que me causa estranheza, porque ontem... Não sei se ele precisa, né? Ontem já se falava nessa questão dele vir só em 2020. É que ele disse que não vem agora. Pois é, e por que que se demorou então mais 24 horas para se confirmar isso? Porque o Inter queria ele agora, o Inter queria ele segunda-feira aqui. Não, tudo bem, mas ele já tinha dito que não. Ah, mas se demove... O Racing já tinha dito que não liberava. Mas tudo se demove. Não, tudo bem. O Racing disse que não libera em janeiro e vai ter que liberar. Não tem multa no contrato dele? Vocês que cobram os bastidores diariamente na rádio, galera na Granal, tem dedo do D'Alessandro nesse... Com certeza. Nesse treinador tem, né? Com certeza. Sem dúvida. São amigos, com certeza. E só da direção do Inter ter ido para a Argentina com o objetivo de ter os nomes sendo o primeiro poder, com certeza... É, é uma indicação forte. É uma mecha do D'Alessandro. Eu fico com uma pulga atrás da orelha disso. Porque ele vai trocar só por essa... Só pela... Quer dizer, só. Nós estamos falando do mundo do futebol. O mundo do futebol, se tu falar em 300 mil por mês, para muita gente é troco. É troco. Mundo do futebol. Não estou falando para nós. Para mim resolve minha vida. Nem saiu de casa, por isso. É. Para mim resolve minha vida. Fizemos um rachid aqui, que não é cinco aqui, mas o câmera ali resolve todo mundo. Eu fico com uma pulga atrás da orelha, me cutucando aqui. Por que que isso não... Se era isso, por que que o ontem já não estava definido? Se ele já tinha dito que não, vamos conversar mais 24 horas, vamos dar um trago nele lá para demover. Amanhã, amanhã... Eu acho que essa questão, ele já tem garantido a Libertadores para o ano que vem pelo Racing. Certo? Porque ele é campeão argentino do ano passado. O Internacional ainda não tem essa garantia e o Internacional não está no processo de crescimento. E nesse momento o Internacional vai trocar o certo pelo duvidoso? Não, mas ele vai poder disputar o Campeonato Gaúcho também? Ah, também. Ah, tá bom, João. Tu veio para isso no programa. Mas ele está certo, ele. Mas ele está certo, ele. Mas ele está certo, ele. Eu tenho dúvida. Olha, eu sinceramente espero que o Inter tenha fechado o contrato com o Kudê para ele vir independente de qualquer circunstância. Não, não consigo acreditar, não. Falar sério agora, eu creio isso também, João. Não, tomara que sim. Eu só estou dizendo que eu estou com uma pulga atrás da orelha. Seria um absurdo. Por ter demorado mais 24 horas. Pode ser. Ele ter a garantia da Libertadores pelo Racing. Então, a única coisa que estaria movendo o Eduardo poder... Ele ou tu tem uma informação de bastidores? Não, não, não. Não tenho. Eu há muito tempo já deixei. Raramente eu tenho alguma informação, até porque eu não fico caçando mais informação. Rogério, a gente brinca tudo, mas... Isso aí é dos repórteres. Claro. Vocês é que têm que buscar informação. Não dá para acreditar que o Inter ia fazer um contrato assim e aí, de repente, se não classificar para Libertadores, em janeiro está procurando técnico. Eu não consigo acreditar que... Janeiro não. Janeiro não. Dezembro. Dezembro, sim. Porque o campeonato termina, se não me falo a memória, já... Oito de dezembro. É oito de dezembro. Dia oito de dezembro termina o campeonato. O nosso, né? Sim, o campeonato brasileiro. Então, tem um mês, se não classificar. E outra coisa, o Internacional, não sei se vai chegar até a última rodada, brigando por classificação na Libertadores. Acho que vai. Tomara que sim. Por isso que eu digo que, ao confirmar toda essa questão do poder, contratado agora para 2020, a pressão está no Colba Kine. A responsabilidade é de entregar para o poder um time na Libertadores. Até porque... Aí o Colba Kine vai chegar agora e vai dizer, só um pouquinho. Vocês me querem agora, até o final do ano, me botar essa carga nas costas, esse mochilão nas minhas costas? Ok. Mas foi a oportunidade também, né? Então, para o Rogério. Ele não vai dizer, Rogério. Oportunidade dessas aí, amigo, eu passo. Mas é oportunidade. Para ele, com 34 anos, é oportunidade. Então, é o seguinte, a direção tem que tirar toda a responsabilidade das costas do Colba Kine. Como, Rogério? Se o Colba Kine é que comanda o Inter agora... E mais do que isso, tem que lembrar que com todos os defeitos, problemas, e foi uma decisão da direção, a direção demitiu o Odair, ele estando no G6. Ele sai e o Inter está no G6. E o Odair, depois, o Inter já não está no G6. Mas tudo bem. E se der uma ruim amanhã, já vai se afastar mais. E se ficar, já começa a final de janeiro, né? A fase preliminar, a cada Libertadores. É por isso que eu vou na linha do jogo. Eu acho que tem muita pressão na cena do Colba Kine. E na pior das hipóteses, é um torcê para o Atlético Paranaense ficar acima, né? Agora, se essa pressão... É, mas o Flamengo vai ganhar a Libertadores. Bom, isso a impressão do Rio já garantiu. É a tendência. Parece que a CBF também. O VAR, tudo junto. Tudo junto. O grupo. Agora, o seguinte, essa pressão, tá? O torcedor, eu não concordo com isso. O cara foi chamado numa situação absolutamente fora do contexto todo. Mas tu junto com o Fiorin são os mais experientes da mesma. Vocês vivem nesse meio e sabem como é que é. Mas para só ouvir... O Giovanni usou um... Fez uma figura apocalíptica do Inter perder 5, 6 seguida. Mas é verdade. Se daqui a pouco se afastar, o Inter vai fazer o quê? Jairo, Jairo, o seguinte, tá? O Colbacchini, quando foi chamado para assumir, a visão era de que o Internacional já traria o treinador para agora. Pois é, seria para um jogo, dois jogos. É. Eu sei disso. Então, como é que agora vai se... Então, por isso que eu digo que a direção do Internacional tem que trazer para ela essa carga, para ela essa carga... Seria o correto. E não botar essa carga no Colbacchini. Mas a gente sabe que estoura onde. Bom, mas tu não pode. E aí é que eu digo. Se ele quer essa pressão, então que ele chegue para a direção e diz, vamos, vocês me chamaram aqui para um, dois jogos. O Giovanni, eu acho que está aqui o meu contrato novo aqui. O Giovanni pegou muito bem. Está aqui o meu contrato novo. Se der uma ruim, daqui a cinco, seis rodadas, o Inter estiver a oito pontos do G6, o Inter vai demitir o Colbacchini para contratar o outro Interino até dezembro? Sim, mas vai ser qual o Interino? Vamos botar o Caimbo? Não sei. O Colbacchini não é demitido. O Malhu, que é o Malhu, que é o Malhu. É que mesmo que a diretoria, e eu acho que a diretoria agora tomou para si a pressão quando toma essa decisão de trazer um treinador só em janeiro, mas ainda assim, se no jogo no Beira-Rio, com todo esse elenco maravilhoso que o Internacional tem, ele tiver que sair jogando com um jogador que de repente não dá uma resposta e fizer uma substituição que a torcida não gosta, é em cima dele. A torcida não vai chamar o Melo de burro, até vai chamar depois. Depois aparece aqueles cartazes lá no meio da torcida. Torcedor do Inter, vamos combinar aqui, vamos acertar nós para o torcedor do Inter aqui. Se por acaso o Internacional pega uma rodada em Porto Alegre aí, que falte, não vou nem dizer o time, mas o Inter está jogando em casa. Domingo tem Vasco? Vasco, pronto. Aí o Kobachini chama o parede do banco para entrar, estou só hipotético, só que o torcedor eu não gosto. Não vai o Kobachini, vai é o Kudê, que é o treinador do Inter, né? Não, é, já vai o Kudê, porque se o Kobachini não tem pressão, vai é o Kudê, a responsabilidade é dele. Tem que vaiar a direção do Internacional. Mas a direção ficou, Rogério, o Marcelo Medeiros não teve coragem de mandar o Roberto mas vai vaiar o Marcelo Medeiros, vai vaiar o Roberto Melo, vai vaiar até o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo, mas principalmente os dirigentes políticos. A vaia, a pressão tem que ser nesse momento a responsabilidade de quem é. A responsabilidade é da direção do Internacional. Ela é a única responsável por essa situação que está criada. Mas eu não acredito que o torcedor não tenha essa diferença. O torcedor não tem a obrigação de fazer essa análise aí, Rogério. O torcedor vai ver o Kobachini na beira do campo, vai fazer a escolha errada que o torcedor não vai gostar, se não gostar, é claro, né? Eu estou supondo e vai ter que vaiar quem está comandando. Então a pressão é do Kobachini. Então o Internacional que faça o seguinte, volta o Kobachini lá para o Sub-23, volta para os aspirantes e o Internacional que vai contratar um treinador, como foi o caso do Atlético Mineiro, que contratou o Wagner Mancini até o final do ano. Outra coisa que para mim não tem explicação. Então esse treinador aí passa a ser o responsável, porque vai estar dentro, pelo menos, se não de um planejamento, mas vai estar dentro de uma estratégia até chegar o treinador que já está contratado. Outra situação também. Agora, você deixar um interino por dois meses aí e botar toda essa carga, vamos usar a palavra, tirar do seu e botar no do Kobachini, isso é uma sacanagem, desculpa a expressão. Mas você acha que sem pensar isso já não aconteceu? Não, porque o Internacional, apesar da declaração do presidente Marcelo Medeiros lá, que não sabia nada se o treinador ia ser só até o final do ano, se ia ser até o final do ano que vem, o Internacional sempre teve o foco de já trazer o treinador para agora. É lógico. Quando fez a proposta para o Roger já queria o treinador agora. Quando pensou no Thiago Nunes lá, queria o treinador para agora. E quando foi buscar o Kudê, queria o treinador para agora. Então o Kobachini era treinador para um, dois, três jogos no máximo. Aí daqui a pouco eles vão jogar essa batata quente na mão do Kobachini. O Kudê acabou de conservar a minha tese, tua frase acaba de conservar a minha tese. Ele não era para dois, três jogos? Sim, exato. Então não conseguiu. Então agora, Kobachini. Pois é. É contínuo. Mas aí é que eu estou dizendo. Na minha ótica, o Kobachini agora, se é isso, chegarem para ele e dizerem, olha, tu vai ficar até o final do ano, como já disseram nos microfones, mas dizer para ele, ele já tinha que estar com o contratinho novo pronto. Pronto. Até o final do ano, ok, então vamos fazer o seguinte, eu ganho isso aqui, vocês botam mais, o que pode ser em cima? Bota mais um zerinho do lado. Não sei se vai ser um zerinho. Talvez com que ele ganhe hoje, só um zerinho, isso aí é bom. É, mas eu não digo que um zerinho vão botar. Uns trezentinhos até dezembro. Um adicional. Bom, mas aí eu acho que seria botar um zero ou mais, né? Não, dá uma premiação. Eu não sei. É bom, talvez. Isso aí. Bota a premiação. Já que é para usar uma palavra da moda, um plus. Não, mas se botar uma premiação, o Kobachini corre o risco do Guto, né? Que o Guto tinha uma premiação e foi demitido um jogo antes de ganhar a premiação. Essa direção não tem muito crédito aí nessa história de premiação, não. A melhor coisa de falar do Inter é que tu gera uma piada que, na verdade, é verdade, né? Tudo que tu gera como uma tentativa de piada é uma verdade. Está sendo uma piada pronta agora, né? E para além disso, a gente está falando desse momento, falando do Kobachini, mas também bota uma pressão gigante no Cudê na chegada. Se o Inter classifica entre o quinto e o sexto, tem que disputar uma pré-libertadores, ele já chega a uma pressão gigante sendo assim. O Inter te esperou até agora. Agora tu vai ter que chegar a resolver. Aí é problema dele que aceitou isso. Problema dele que aceitou. Não vou fazer a piada, porque tu deixou ela quicando para mim. Deixa assim. Não, não, fala. Tem que fazer. Está no Cudê, né? Está no Cudê. É, no Cudê. É o Eduardo Cudê. É o Eduardo Cudê. E além de tudo, além de tudo... Espero que fique alguns anos. Até o treinador Inter chama a desgraça para ele. É. Trocadinha. E em que ambiente o Cudê vai encontrar em dezembro aqui? Se é que vai confirmar, se é que vai vir, se daqui a pouco não tem essa cláusula aí, se não classificar. Mas aí o problema, como eu digo, falei para o Giovanni, o problema é dele. O problema é do Cudê que aceitou também essa situação. Entendeu? Dele e do Internacional. Vamos dizer, a minha preocupação agora é que um funcionário do Internacional, que ganha como funcionário do Internacional... Eu também vou na toalhinha, eles achavam baita sacanagem de votar no do Paulo Alpera. Mas eu não tenho dúvida que a carga está sobre ele. O que fizeram com o Odair Helman, por exemplo? Chamaram o Odair Helman para pegar aquele final lá da segunda divisão? Ou o que é que ali já era mamão com açúcar e um pouquinho de... Já estava tudo certo e tal, mas aí deram como prêmio para o Odair ele continuar como treinador. Certo? Pô, se tu chama o Covaquine agora para fazer um, dois jogos, e esse um, dois jogos passa a ser 13, e ainda com essa expectativa de entregar o time dentro da Libertadores, amigo, o mínimo que tem que fazer é botar, se não um zero, mas pelo menos dobrar, triplicar o salário dele agora. E vá com... Vai meter responsabilidade, não vai meter uma compensação? Até porque vamos no sentido contrário, né? Eu falei aqui do... Vá com o Covaquine, tem uma exitosa campanha? Exatamente. Como é que vai tirar o cara e chega o Eduardo aí, com a responsabilidade de manter? Ah, tem uma situação... Chega no G4. Tem uma situação... Aí chega o argentino aí e vai mal? Tem uma situação muito fácil. O Internacional queria o Eduardo Cudê agora, certo? A partir de outubro, pagaria dois meses e meio para o Eduardo Cudê nesse ano, né? Não vai pagar. Acho que não está pagando, né? Paga o que pagaria para o Cudê e para ele. Bota 700 na conta do... Bota pelo menos um mês do Eduardo Cudê na conta do Covaquine. Porra! É mais do que justo isso. Ou estou sendo exagerado? Não, se é ele que tem que classificar o time para o Cudê frenar... Claro, porque aí sim, aí tu vai estar colocando nas costas dele essa mochila de Libertadores e ele vai estar sendo remunerado para tal, pela responsabilidade que vai ter. A partir de agora, a direção confirmando o Covaquine até o final do ano, esperando o Cudê só para 2020, querendo ou não, o técnico do Inter em 2019, pode ter o nome inteirinho, no que quiser, é o Ricardo Covaquine. Então, ele tem que ganhar como técnico do Inter. Como técnico internacional. Bom, indo bem ou mal... Exatamente. Pipina dele. Falando em estágios, o CEE é referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas. CEE RS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CEE RS. Confira aí. Há 50 anos, o CEE RS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1 milhão e 800 mil jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CEE RS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. E para você conhecer mais sobre os programas do CEE, você pode ligar para o telefone 3363 1000, 33 63 10000. Fica mais fácil dizer 3363 1000, ou então acessando o site do CEE, CEE RS.org.br. Bom, vamos falar de Grêmio, que o assunto hoje é Grêmio, que aliás pode ajudar o internacional nessa empreitada aí de permanecer. Porque quem é que está nessa briga aí? O Grêmio hoje é o sexto colocado. 41. O quinto colocado tem 43. E três. O quarto e o quinto. O quarto e o quinto tem 43. Que são Coríntese e São Paulo. Isso. Que se enfrentaram na rodada passada, né? Um péssimo jogo de justiça. Se enfrentaram na rodada passada, o vitória do São Paulo. É, o... E aí o Internacional está em sétimo lugar. Com 38. O Internacional precisaria vencer o Havaí amanhã para ir a 41. E o adversário do Grêmio hoje, o Bahia, também tem 37 daí. Pois é. Abaixo do índice. Então isso aí é que é importantíssimo. O Bahia tem 38. O Bahia tem a mesma pontuação do Inter, só que ele perde os critérios. Não, não. O Inter tem 39. Ah, o Inter empatou. É. É um ponto a mais. É isso. É um ponto para cima só. O Inter tem 39 e o Bahia tem 38. Isso. Bom, mas de qualquer maneira, o Internacional não tem que pensar mais no Grêmio, né? Ou tem que pensar no Grêmio? O Grêmio tem o mesmo número de vitórias que o Inter hoje, tá? Mesmo o Grêmio tendo 41 pontos. A diferença é que o Grêmio perdeu menos que o Inter. O Inter perdeu 8 e o Grêmio perdeu 6. E são dois pontos de diferença. Isso. O número de impactos do Grêmio é superior. A grande diferença entre Inter e Grêmio é justamente o saldo de gols. O saldo de gols do Grêmio é 16 e do Inter é 6. O Grêmio tem 43 gols marcados no Brasileirão. Segundo melhor ataque da competição. E o Grêmio chegou a um certo momento do campeonato, na virada do turno, ele tinha saldo negativo. Menos 2 ou menos 3. O Luan e Everton juntos, o Grêmio não perdeu. Não perdeu. Só com o Luan sozinho, já não perdeu. Tá, e essa diferença... Fã do Luan, ele não ia deixar passar a carinha lá. A bolinha veio. A bolinha veio. O rei da América. Não, não. Ele chega a levantar para ele. Os olhinhos. Agora eu quero levantar para mim. Quero levantar para mim a bolinha. Vamos ver se o Luan fizer um bom da classificação no Maracanã no outro dia. Eu quero levantar para mim a bolinha também. Ah, vou estar no Rio. Não, quero levantar para mim a bolinha aí. Diga lá. A diferença do saldo de gols entre Grêmio e Internacional é 10, né? É 10. Um tem 16, outro tem 6. 6 e 16. Isso. Agora me dá gols a favor do Grêmio e gols a favor do Inter. 27 a 23? Não, gols a favor. O Grêmio fez 43. Ah, 43 a 29. Isso. Tá. Então, tá aí. Agora a bolinha a meu favor. O Odair Retranqueiro. Um ataque que tem quantos? 43 a 29. A 29. 14. E a defesa do Inter é melhor que a do Grêmio. Tem 23 gols marcados. 22 sofridos, perdão. Quantos? 23 sofridos. O Grêmio levou 4 a mais. E o Grêmio jogou boa parte com o Zagueiro do Reserva, o Sistema da Reserva. Então, é isso aí. A grande diferença está aí. O Grêmio é um time muito mais equilibrado e muito mais vocacionado para o ataque. Inclusive, esses gols a favor do Grêmio, ele me parece que está mais ou menos junto com todos, exceção do Flamengo. Gols marcados? É, gols a favor. O Flamengo 53. É, o Flamengo 53. Os Palmeiras têm 40 e o Grêmio 43. O Grêmio é o segundo melhor ataque do Brasileirão. Então, é isso aí. É isso aí. Exatamente isso. Aí que vem o Santos com 36 depois. Aí vai ver o ataque do Internacional com esses 29. Onde é que está? Qual é a posição? Sétimo. É a posição que está o Internacional. Então, é por isso que eu digo que não pode ter muita... As melhores defesas do Brasileirão, que são o Corinthians e São Paulo, 16 gols contra, marcaram menos gols que o Inter. O Corinthians marcou 27 e o São Paulo marcou 26. Praticamente uma coisa. É, praticamente uma coisa. Porque se bobear, até o Goiás passa do Inter, né? No número de vitórias. Se o Inter tropeçar na rodada. Ah, sim, sim, sim. Se perdeu para o Havaí, né? O Goiás tem 11 vitórias, né? É, o Goiás é um time... Esse é o grande problema. O segundo melhor time do segundo turno é o Goiás. O Internacional no segundo turno é o décimo quarto, se não me falha a memória. Sim, isso. O Grêmio é terceiro, né? O Grêmio é terceiro, o Goiás é segundo. Então, esse é o grande problema. O momento em que vivem as equipes. E essa recuperação, o Koubakini vai conseguir dar essa recuperação para o Internacional para ficar nessa briga de um sexto lugar, pelo menos? Se ele vai, a gente não sabe, mas que ele tem obrigação, ele tem. Mas não com esse salário dele. Não vamos falar nisso aí com esse salário que ele está ganhando. Eu estou fazendo... Vou botar uma hashtag aqui. Aumento Koubakini. Agora, ele tem um jogo que, por mais que o Internacional tenha uma predileção por ressuscitar os times que estão na zona debaixo da tabela, ele tem um jogo que, dos jogos fora de casa... Na teoria, os dois próximos jogos do Inter, ele tem que fazer... É para ele ganhar fôlego. Não, na teoria do futebol, o Inter tem que vencer o Havaí e o Vasco. É melhor ele pegar o Havaí nesse momento do que o Flamengo. O Vasco só porque é em casa, né? O Vasco só porque é em casa, porque nós vimos o Internacional... O Vasco foi 2 a 1, né? 2 a 1. 2 a 1 para o Vasco. Como foi o comportamento do Inter lá em São Januário. Só porque é o fator beira-rio que parece que não está tendo toda essa influência mais. Contudo, é melhor pegar o Havaí e o Vasco agora do que o Flamengo. O Havaí que aconteceu, até tem mais ou menos as mesmas cores do Rassi, né? Mas foi o contrário, né? O Kudê não quis sair do Rassi. E o Valentim vazou direto com a primeira chance. O Valentim, quando surgiu o primeiro... O Valentim, muito engraçada a situação dele, né? Porque ele subiu oito posseiros na bala de desclassificação, né? O Botafogo ao décimo. Ele estava em décimo oitavo com o Havaí. Mas pior do que isso é... Ele sai de um time em que o time queria contar com ele e gostava do trabalho, apesar do resultado ruim, para um time que deixou bem claro para ele. Olha, só vai estreinar até o final do ano. Ele saiu de titularíssimo num time, mesmo que mal no Brasileirão, para uma espécie de interino no Botafogo. Mas talvez ele não quisesse a peça de rebaixado. Não, claro, claro. Mas eu mesmo assim, eu acho... Sei lá, ele... Ah, mas isso não adianta. Eu contrato o nosso patrocinador. do CIE, né? Contrato de experiência do Valentins. Estágio, estágio, é. Mas, por exemplo, o Argel foi dispensado no Internacional antes do Internacional ser rebaixado. É, e muito se fala que o responsável é ele e o Salsomot. É. E eu tenho para mim... Bom, aí isso gera um outro debate. Eu tenho para mim que se o Argel ficasse, o Inter não seria rebaixado. Mas... Ele também tem para ele. Isso gera. Ele já disse várias vezes. Mas ele é ele, né? Ele tem que dizer isso. Não, mas isso... É uma confiança, né? Para quem não... Mas talvez seja o que o Valentim pensou, né? Tá. Mas o... Já tinha uma ligação com o Botafogo? Bom, o Grêmio joga por ele, porque se o Bahia vencer, empata em número de pontos. Isso. Né? E joga também pelo próprio Internacional hoje. Então... Na verdade... É o Grêmio forte hoje, né? É, na verdade... E aproveitar que o Bahia vem no declínio ainda. Por isso, se um empate, por exemplo, se o Internacional ganha... O melhor seria empate, por exemplo. Se o Internacional ganha do Bahia... Amigo, o C não entra no futebol. É que o Internacional... É uma... A não ser que... Como é que nós fizemos aquela vez, o Diogo, do C? A não ser que fosse uma consideração... Eu nem me lembro o que nós fizemos aquela vez. É, nem me lembro. Porque tu não pode garantir que isso que tu tá dizendo vai acontecer... Mas o Inter tá em sétimo. O Inter precisa subir uma posição. Quem tá à frente é o Grêmio, tá? Se o... O empate hoje é maravilhoso para o Internacional. É o ideal. Porque aí o Inter ganhando do Havaí passa o Grêmio porque fica com uma vitória mais. Hoje vem o problema de amanhã, amigo. Claro. Mas se o Inter não ganhar, pode dar o resultado que for hoje que o Inter não vai entrar no dia 6. Se o Inter não vencer, ele não vai subir. E ainda, como a gente falou anteriormente, o Goiás pode passar dele também. Exatamente. Pode cair na tabela. A preocupação maior do Internacional ainda é ele. Mas perder pro Havaí... Essa questão do Inter, do Grêmio, da relação de briga por vaga no Campeonato Brasileiro, acho que é extremamente importante, especialmente pro Inter, né? Que precisa voltar pra zona de classificação da Libertadores. Mas pro Grêmio hoje, torcedor que não vai pra arena, né? Só 10 mil torcedores estão sendo esperados na arena hoje. Eu iria, sim, se tivesse um tempo livre e o torcedor pudesse ir, né? Eu daria essa dica. Porque... É a última vez que o Grêmio vai jogar com esse time antes da Libertadores. O Grêmio tem todos os jogadores à disposição, ao menos o Jean-Pierre, né? Que fez um exame hoje pra saber como é que tá. Pelo que eu fiquei sabendo, ele tá bem. Ele tá sendo preparado é pra quarta da semana. E pode jogar contra o Fortaleza no final de semana pra ganhar um ritmo. Então não se surpreenda se o Jean-Pierre viajar. Pio, ou menos a disposição, ele vai estar. É, eu acho que vai estar. Eu tenho essa convicção. E aí é o seguinte, né? É a última oportunidade de torcedor dar aquela vaiada. O que é de elogiar? O que é de fazer a sua parte como treinador? Quem vai ser o lateral direito do Grêmio quando for na arena? Isso aí é que eu quero a pergunta pra vocês logo em seguidinha na sequência. Banrisul Digital. O Banrisul Digital é um aplicativo completo pra simplificar a sua vida com toda a segurança, mas sua vida se você é cliente Banrisul. Se você é cliente Banrisul, tem o Banrisul Digital à sua disposição pra facilitar a sua vida. Não baixou o aplicativo? Baixe e comece a usar hoje mesmo. Porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do SESC e nós já voltamos. Circuito de palestras Conexão de Ideias em diversas cidades do Estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados. Bernardinho, Monja Coen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no SESC de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br barra Conexão de Ideias Bom, ontem nós tivemos a palestra do Gustavo Borges em Canoas, como eu falei pra vocês. E esse mês de outubro tem muitas palestras, a gente vai falar em seguidinha sobre isso. Mas o que eu quero falar agora é pra você que está procurando aí ou para o seu escritório, para a sua empresa, equipamentos de escritório, especialmente estantes e cadeiras, nós temos neste final de semana, sexta e sábado, dias 18 e 19, o feirão da NBK Office. Aí está, mega feirão da NBK Office, o showroom na rua Dona Margarida 781. Dona Margarida 781 é o endereço da NBK. É um pouco antes da esquina com a Farrapos. Quem vai na mão de carros da Dona Margarida ali, de trânsito da Dona Margarida, fica do lado esquerdo a NBK Office. Preços imbatíveis. Vão ser, como diz ali, diversos modelos, não é? E nós temos aí alguns exemplos, tá? Cadeira giratória, por R$ 119. Cadeira giratória almofadada, por R$ 129. Estantes em aço, dois modelos ali por R$ 138. E também, a primeira tem em aço e a outra em aço branco, ali é a diferença das duas estantes. E ali embaixo tem os apoios para pé, R$ 39,90. São algumas das ofertas, você encontra muito. Essas cadeiras que nós estamos aqui, vamos mostrar um pouco aqui, essa cadeira, está vendo? Essa cadeira aqui é a NBK. Temos outras também aí, que já eram virando o jogo de antigamente, e que estão aí em alguns programas também da RDC, para você ver como são cadeiras de qualidade e de resistência. NBK Office, na Dona Margarida 781, mega feirão da NBK, agora nos dias 18 e 19, que também são conhecidos por sexta e sábado. Ótimo. Dias 18 e 19. Então, não perca essa oportunidade. O cara que não sai do computador, como nós, está sempre digitando ali, é bom aquele descanso para os pés ali, para nós é bom. Cadeira confortável. Beleza, isso aí. Muito bem. Bom, proposta do Jairo Cuba. Lateral direito, contra o Flamengo. O de hoje já é o que pinta para a quarta da semana que vem? Acredito que sim. O time que joga hoje e joga quarta. É o que voa na linha do jogo. Exatamente isso. Para mim, quem está jogando hoje... O Léo Moura na lateral direita e não o Galeardo. Para mim, o Léo Moura é o mais certo. Eu vou te dizer, Rogério, que a proposta do Jairo é ótima, mas eu tenho mais dúvida numa outra ideia do que nessa. Porque o Léo Moura me parece que ele foi natural. Olha, todo mundo sabe que o Galeardo é médio e o Renato gosta muito do Léo Moura, então se der ruim com o Léo Moura, o Renato bata no peito e diz, ó, fui eu que quis. Tá, mas isso porque o Galeardo não correspondeu às expectativas que tinha o próprio Renato. Não inspira confiança. Não inspira nenhuma confiança o Galeardo. Não, não, zero. O torcedor do Grêmio não tem nenhuma confiança com o Galeardo. Apesar que eu volto a dizer, o melhor jogador entre os dois é o Léo Moura. Mas o que pode jogar melhor contra o Flamengo ainda acho que é o Galeardo. O Moura não marca, fisicamente está mal. Eu ia dizer, fisicamente, o Galeardo é superior. E vai ser um jogo muito físico, né? O Flamengo tem muita velocidade, vai tentar atacar todo momento, né? Mas tem boa parte do torcedor, né, Diogo? Desculpa. Claro. Desculpa. Que a gente está acompanhando em redes sociais, enfim, interatividade das rádios. É o torcedor querendo o Paulo Miranda, né, direito. Só que eu acho que isso aí está totalmente descartado. E mesmo com o contra-10 do Atlético Mineiro, ele não foi bem. Errou passos fáceis. Ele não é lateral. Ele está desadaptado. Faz nove anos que ele não joga nessa função. Aí eu acredito que está desadaptado. E quando é que o Galeardo vai fazer um gol daqueles que o Wilson meteu para dentro? Nunca mais. Ali eu achei que ele ia se escalar até, viu? Sem querer, assim, jogando médio. Mas para mim a maior dúvida é... O Diego Alves não vai fazer aquela coisa só para... Para mim a maior dúvida é 3 para 2. Tá. O Galeardo ainda está lesionado? Não, não está lesionado o Galeardo. Mas ele não saiu do jogo contra o Atlético Mineiro? Não, ali ele sentiu um peso na perna, pediu para sair e saiu. Nada grave. Nada grave. O Atlético do Grêmio já treinou normal. Está treinando normal. Sim, sim, sim. Para mim a maior dúvida é 3 para 2. Tem duas vagas e três caras disputando. Michel, Michael e Matheusinho. É isso aí. Tem o melhor jogador do Grêmio. Sabia que o Diogo ia na salinha. Tem o melhor jogador do Grêmio no meio campo. 3M. Atualmente. Só lembrando que para hoje é Michel, Michael e Matheus. Por quê? O Luan vai ficar fora? Vai tirar quem? Não, Michael, Matheus e Luan. É isso aí. Para hoje. Eu acho que é isso. O Matheus está voltando da seleção. Acho que é isso. Acho que hoje, acho o Grêmio hoje. Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Bruno Cortes. Matheus, Michael, Alisson, Luan, Everton e Tardelli. Do meio para frente. Mas aí o Renato vai jogar? Eu estou projetando já semana que vem. O Renato vai jogar com Léo Moura na lateral direita e Maicon no meio campo? Essa é a minha dúvida. E sem uma cobertura forte? Essa é a minha dúvida. Se vai jogar com o Matheus e Maicon ou se vai jogar com o Matheus ou o Maicon e o Michel? O Michel disse no final de semana que ele sabe, Michel, que ele hoje contribui bastante para que Maicon e o Matheus rendam mais do que jogando juntos. Mas que ele sabe também que isso não garante para ele titularidade para o jogo contra o Flamengo. Ainda assim, é aquela coisa, né? O Matheus é a seleção brasileira e o Maicon é o cara que faz o Grêmio andar. E aí? Mas o Maicon e o Matheus só jogam como jogam quando jogam o Michel. E aí nas outras peças tu não mexe? Não, só que tu vai... Só que é um efeito dominó. Aí tu pensa assim, tá, ok. Então se Maicon e o Matheus jogam muito bem enquanto o Michel joga, aí tu tira o Alisson. Tá, mas o Alisson é o equilíbrio para o Léo Moura. Não dá. Tá, tu tira o Luan. Aí tu vai mexer demais no time. A questão fica só. E se o Jean-Pierre tiver condições de jogo... Banco. É, eu acho que é bom. É a entrada do segundo tempo. Não estou falando hoje. Estou falando já projetando na quarta-feira. Eu estou pensando na quarta-feira. Se tiver, aí nós vamos ter na realidade mais do que dois para três, né? Ou três para dois. Mas eu acho que o Jean-Pierre, pelo período de lesão, ele não começa a jogar. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Volando o jogo no Flamengo. Não começaria a jogar. Não, não. Começa isso jogando. Nem teria condições físicas. É, também. Exato. E o Renato jogar com o Léo Moura é atestado de que ele sabe que ele tem duas substituições. O Léo Moura vai sair. O Gagliardo vai jogar contra o Flamengo. Sim. No lugar do Léo Moura em dado momento. O Gagliardo, o Léo Moura não vai aguentar todo jogo. E outra? E tem o Michael, né? Uma hora ou outra ali pode doer alguma coisa que... Agora ele está aguentando, mas até quando? E o grande detalhe, né? É certo que o Léo Moura sendo confirmado de direito, eu vou na toalhinha, eu acredito que sim. O Jorge Jesus, o Flamengo, sabe que o Léo Moura tem quase 41 anos, tem quase a meia-idade, que a questão física não está legal. E o Bruno Henrique joga pela aquela faixa do gramado. Everton Ribeiro circula por ali. O próprio lateral esquerdo, seja quem for, se for Felipe Luiz ou o René, vão jogar em cima dele. Não, e pode até botar aquele outro menino no meio-campo. O René? Não, não, não. O do meio-campo, que faz junto com o Willian Arão e com o Gerardo Ribeiro, o Gerson, que normalmente ele puxa mais para o lado direito, mas pode também fazer isso. Forçar, não forçar isso com o Léo Moura? Mas eu acredito que sim, sendo que o Léo Moura, é fato, o Léo Moura não vai jogar os 90 minutos, mas eu não tenho tanta certeza de que entraria o Galeardo. Aí sim, durante o jogo, eu não descartaria o Paulo Miranda. Acho que foi muito do que estiver acontecendo no jogo. Durante o jogo, exatamente. Se precisar segurar um resultado... Pô, daqui a pouco o Galeiro está ganhando de 1 a 0, aí ele mexe para o Paulo Moura. A gente conhece o Renato, de repente, no jogo de hoje, ele pode fazer algumas alterações, conforme tiver também o andamento do jogo, mas como manobra diversionista também. Para dar uma confundida lá no Jesus. Lá contra o Atlético Mineiro, ele botou o Paulo Miranda porque o Léo Moura não tinha condição nenhuma de jogar. Mas lá gerou especulação. É, claro, ele foi extremamente esperto. Eu não sei, assim, parece bem claro, a gente já tinha falado isso aqui no programa outras vezes, que o Renato não vai mudar nada. Vai ficar exatamente aquilo que já era, o estilo de jogo, o time e tal. Porque é o histórico do Renato também. Mas alguma coisa que a gente não vai ver hoje, a gente vai ver quarta-feira que vem. O que, aí só o Renato vai poder mostrar na quarta-feira que vem. A maior prova disso é que o Grêmio já vai contra o Fortaleza sábado 5 da tarde, o jogo acaba às 7 horas, os jogadores, às 8 horas, já pegam o avião para o Rio. Isso, eu vou direto. O Grêmio já vai direto para o Rio. Primeiro que o Renato vai para casa, né? Imagina 5 dias no Rio de Janeiro, né? Não, mas é melhor ficar no Rio mesmo. É? Por quê? Só porque é o Rio. Ah, o jogo fica concentrado, o jogador fica em cima, come melhor. É um jogo que tu precisa ter. Vai viajar todo mundo. É um jogo que tu precisa ter. Mas é o reserva, só. Todas as atenções. Até o reserva, tudo. Concentração. Bom, mas nós falamos aqui sobre alguma novidade, enfim, novidades você tem sempre nesse circuito de palestras Conexão de Ideias. Vejam aí quem já está e já fez palestra, inclusive, que são confirmados. O Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Coen, Rossando Klindgen, a Hortência também já fez palestra. O circuito Conexão de Ideias é uma maratona de encontros em diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul, incluindo a capital, evidentemente, Porto Alegre, e outras cidades também do interior, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Para mais informações, é só você acessar o site do Sesc, sesc-rs.com.br, coloca barra Conexão de Ideias e você já cai direto ali com as informações do circuito de palestras Conexão de Ideias. A realização é Fecomércio. Com você a gente faz a economia girar. Vamos à mensagem do Banrisul e a gente volta na sequência. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banre Compras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com o Banre Compras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo, igual ao Banre Compras, só o Banre Compras. Já, já. Igual ao Banre Compras, só o Banre Compras, né? Porque é do Banrisul. Olha aqui, os nossos amigos telespectadores e internautas. O Guilherme Silva diz abraços para vocês aí, galerinha da pesada. Saudades de todos. Temos que marcar aquele futebol com churras ainda, né? Realmente, o Guilherme foi nosso companheiro aqui durante muito tempo na RDC-TV, né? Nos recepcionando e recepcionando nossos convidados aí sempre. E ficou para trás esse futebol com churras. Temos que marcar. Vamos marcar sim, ô Guilherme. O Vinícius Collin está conosco. Um grande abraço. Ele está nos saudando aqui. Grêmio hoje come acarajé, né? Come acarajé, né? Como é que é com o Bahia, né? Vai vencer o Bahia. Acarajé. O acarajé, se não for muito apimentado, eu vou também. Mas aqui, com a pimenta baiana... Um vatapá também, né? É difícil. Um vatapá também. O Alexandre Ofmeister, ele está falando aqui. A diferença entre Gagliardo e Léo Moura é o tempo. Com o Léo Moura, o Grêmio joga 60 minutos sem lateral. Com o Gagliardo, o Grêmio joga 90 minutos sem lateral. Que maldade. Ô, Alexandre Ofmeister, que maldade, hein? Que maldade, Alexandre. Cara, eu sou o cara do copo meio cheio. Então, com o Léo Moura, o Grêmio joga 30 minutos com lateral. Pelo menos, é isso. E o Léo lá do voo. O Luiz Fernando Carboni pergunta, vale a pena pagar tanto por um treinador, no caso do Inter? Mas é que se... Para trazer um treinador de ponta... Para mim, vale. Se o cara é bom, vale. Exato. Se tem convicção no trabalho do cara... Quanto é que está o Renato, o Mano... Não, a mais, a mais, mais que isso. Renato, a mais. Tudo bem. Mas o Mano no Palmeiras, quanto é que está? Mais de um milhão? Também. Não. Quanto é que está o Jorge Jesus no Flamengo? Ah, esse é mais que o Flamengo. Exato. Então, se o Cudê vai ser nessa faixa aí, para o salto de qualidade que o Internacional quer dar... E outra, para mim, até debatia hoje com amigos, o Inter confirmando o Cudê e confirmou essa possibilidade aí para 2020, contrata, na minha visão, um dos top 4 treinadores que vão comandar times brasileiros em 2020. Que seriam? Renato, Jorge Jesus, Sampaoli e Eduardo Cudê. Sampaoli também deve estar com um salário alto. É, esse é. O Sérgio Luiz Retimoreiro está perguntando se o salário é tão alto mesmo, né? E está mandando um abraço aqui para nós, especial para o Flamengo. Agora, tem um detalhe sobre o salário, né, o Rogério. Claro que o profissional, enfim, o clube sabe o que pode pagar e o quanto ele vale, enfim. Cada um sabe de si. Agora, dentro do que o Giovanni falou anteriormente, e se o Inter tiver o gauchão para disputar no início do ano, vale pagar os 700? Não, mas aí ele tem que pensar no que vem no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? Aí ele vai pagar 4 meses e 700 para se preparar. Mas eu acredito que o Inter tem que pensar a longo prazo, né? Mesmo, e aí eu acho que independente de Libertadores ou não, brinquei ali do gauchão, o Inter tem que ter planejamento, né? Tem que pensar no treinador, só que aí tem que bancar. Se daqui a pouco não vai bem no gauchão... Tem que saber se tem bala na agulha para ele. É, eu acho que a maior prova de que o Inter está tentando trazer o D para 2020 é que o Inter não quer ele para Libertadores ou para o Brasileirão, para a Copa do Brasil. O Inter quer fazer uma mudança conceitual. Sim, claro. Conceitual, é de clube. Eu não sei se o torcedor... É uma mudança de estrutura. Eu não sei se o torcedor do Inter tem essa visão e ele não é obrigado a ter. E nem se ele vai suportar a tal experiência. Mas é uma mudança conceitual. O Lourenço Kurtz pergunta aqui a dúvida que ele tem. O Inter foi campeão dos aspirantes, né? Domingo no Grenal, lá em Caxias do Sul. Quem foi o técnico campeão se o Ricardo Colbaquini estava treinando contra o Santos? Manu Corrêa. O auxiliar do Colbaquini. O Manu, que foi jogador... O Manu jogou no Inter... Jogou no Inter no final dos anos 80. Ele foi revelado pelo São Paulo. Ele depois jogou no Inter. Ele era a reserva daquele time conhecido, os menudos do São Paulo, lembra? Sim. No Inter ele jogou bem no final da técnica de 80. Exatamente, em 87, né? Isso. Tinha o Miller. Só que ele era a reserva, o Manu, né? Eu estava confundindo o Manu com o KT. O KT já falecido. Pois é, que o KT também tinha jogado no São Paulo. O KT já é início dos anos 90, 92, 93, por exemplo. O Manu é revelado no início dos anos 80 pelo São Paulo. E aí depois vem para o Inter. Acho que o KT... Até que tu lembrasse do KT, acho que foi no acidente de automóvel, né? Que faleceu, né? Hein? O KT que tu lembrou, acho que até faleceu num acidente de automóvel, não foi o KT? Não tem. Parece que foi. Mas o que eu tenho certeza é que o KT Gaúcho jogou no São Paulo. Jogou em Cruz Alta também, muito tempo. É. Os telespectadores aqui estão debatendo o Sérgio Luiz Ritmoreira com o Lourenço Kurtz aqui a respeito dessa situação do Internacional. O Sérgio Luiz Ritmoreira, diretoria do clube, é muito sem noção, tá? Ah, o presidente é muito ruim e tal. E aí estão fazendo um debate aqui. É muito legal isso aqui. O Lourenço Kurtz botou um outro nome interessante para o Inter 2020, né? O Flamengo vai ganhar a Libertadores, de onde eu acho que vai dar a River e tal. Qual é o... Qual é o nome? O Lourenço Kurtz, perdi aqui a mensagem, tinha sugerido o Jairo Cuba. Não, o Inter vai contratar o Jairo Cuba 2020. Bom, o Internacional contrata jornalista lá, né? Também tem a sua assessoria de imprensa. Só quero avisar que o meu preço é alto. Olha aqui, ó. O Osmar Flack está lembrando aqui, nós falávamos sobre vaga na Libertadores. Ele diz, antes de falar em G4, G6, o Inter tem que garantir os 48 pontos. Ah, não, 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 não. Ah, não. Aí é muita... Como diria o... Não, 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 tem que garantir. Como diria o Alisson? Não, palco, a primeira não precisa de 48. Próxima. Quanto? 44, 45 está salvo. Nesse campeonato que tem de time fraco aí, o Jairo Cuba está em 41. A disputa pelo rebaixamento está muito grande, né? Muito time querendo. Dois já foram, né? E além disso, os dois catarinenses já foram. Os dois catarinenses são ali outros. A Vaíche, a Pecoense já estão. Acho que sim. Ah, com certeza. Quem é que pode escapar? O CSA? Tem o CSA, tem o Cruzeiro, o Fortaleza, o Ceará. Fluminense, todo mundo. Mas o Cruzeiro não está com a fórmula certinha para ser baixada? Está. Cartilha? Ele comprou o livro. O Cruzeiro ele já redigiu o contrato, só falta assinar. É. Tem vários ruins. O Lourenço Curso está elogiando o nosso debate de hoje aqui, né? Nós estamos debatendo. O legal é que tem um outro virando o jogo nas redes sociais. O Sérgio vai mandar a Eva Mati para nós aí na próxima, quando ele vir para cá. Sim, mas não é se o Internacional se classificar para a Libertadores. Mudou de ideia. Não, mudou de ideia, já mudou de ideia. Tu fez ele mudar de ideia então, o Cruzeiro. Teve que garantir. O Baquino. Ou mais um que vai ligar para o Colbaquini, né? Foi uma contraproposta. Ou é mais um que vai ligar para o Colbaquini. É aí, ó. É o contrato de risco. O Antônio Carlos Borges está lá em Camacuã, nos acompanhando e dando os parabéns. Muito obrigado. Belíssima cidade de Camacuã. É no Guarani, está parado. Tem que voltar. Pois é. Sabe o que eu ia a Camacuã com o meu pai, saudoso? Dá muitos anos isso, né? Sabe o que a gente ia assistir em Camacuã? Cancha reta. Olha, meu. Cancha reta. Cancha reta. Vocês não sabem o que é isso. Isso é o que é, mas nunca vi. Isso é o guri da cidade. Isso já demonstra uma certidade. Guri de apartamento. Guri de apartamento. Eu lembro de ter ido a Camacuã fazer um jogo com a Imora Comor. Eu como assessor de imprensa com o Silvio... Esqueci o nome da cidade lá. General Silvio, alguma coisa? Coronel Silvio. Silvio Luiz. Era Silvio Luiz. O Brasil ontem perdeu. O Brasil de Pelotas perdeu um jogo incrível. Ele tomou um gol antes do primeiro minuto. 40 segundos. Do Paraná. Um gol de completa desatenção da defesa. Desatenção de todo mundo. De lateral, que deixou cruzar. Começou o jogo e... De zagueiro que não acompanhou o atacante. E de goleiro, porque a cabeçada foi quase sem ângulo que o cara deu. Nunca vi. Uma bola meia força. E o preocupante foi que mais de 90 minutos o Brasil não conseguiu na operância total. Igualar. O Brasil é o seguinte, vamos comemorar enquanto está na Série B, que é muito legal, é show ter um time da Série B no Braga. Deu uma informação de um temporal na Serra hoje cedo e derrubou o muro do estádio do Nova Prata. Ah, que pena. Bom, estamos encerrando o Virando Jogo de hoje. O Clésio Mota, Clésio Mota dos Santos, boa tarde, amigos do Rio Grande do Sul. Um abração para vocês daqui de Araranguá, Santa Catarina. E nem tem treinador ainda. Meu Deus, o Inter foi, aí não consegui entender, mas um abraço para o Clésio também. Não, o Inter tem treinador, Cobalcini até falando do... O Jean Santos está dizendo que o Uruguaiana é Inter, é isso aí. Torcedor tem que se unir, não importa quem seja o treinador agora, se é o Cobacchini, se é o Ricardo, se é o Ricardo, se é o Cobacchini, né? Tem que torcer pelo Internacional para conseguir chegar nessa frente aí de Libertadores da América. Agradeço muito a todos vocês que mandaram mensagem, não consegui ler todos aqui, né? Mas você sabe como é que é. Graças a Deus, bastante audiência a gente está tendo no programa e graças também à participação, claro, de vocês todos aí. Obrigado, Fiorinho. Valeu. Jairo Cuba, cumprimentos. Giovanni, vai na vibe do Jairo aí também. Eu vou passar umas dicas, Gabriel. Vai no Pilates lá, que já está. Lembrando que hoje, nove da noite, tem o Dois Tocs com o comando do Cadu Oliveira e amanhã nós voltamos logo na sequência. Ao meio-dia tem o RBC Esportes com o Paulo Brito, com o Ribeiro Neto e a nossa reportagem toda e na sequência, uma da tarde, nós outros aqui com o Virando Jogo. Muito obrigado, um ótimo dia para todos vocês, uma ótima tarde. Virando Jogo, oferecimento Banrisul, o Grande Banco do Sul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto